Música A Frente Parlamentar Proferrovias discutiu em audiência pública nesta sexta-feira a situação da malha ferroviária no estado do Rio dentre os principais pontos em questão, o abandono da estação da Leopoldina no centro do Rio a reconstrução do trecho Inhomirim-Petrópolis o transporte turístico no município de Miguel Pereira e a estrada de ferro 108, que liga Vitória no Espírito Santo ao Rio de Janeiro O deputado Luiz Paulo, coordenador da Frente Parlamentar ressaltou que a estrada de ferro 108 está no plano do governo federal e do governo do Espírito Santo havendo necessidade de um planejamento também do estado do Rio de Janeiro Ela está no PAC Federal, apresentada aqui no Teatro Municipal tem alocada tanto no Espírito Santo, em grande parte, e no Rio de Janeiro E recentemente o ministro do transporte, Renan Filho, disse que a intenção do ministério é apostar na estrada de ferro 118, ligando os portos do Espírito Santo aos portos do Rio de Janeiro, explicitou o porto do Açú e também explicitou a região do Comperja, aqui em Itaboraí O parlamentar também falou do transporte ferroviário voltado para o turismo na cidade de Miguel Pereira, onde a prefeitura investiu numa parceria público-privada para a construção de uma ferrovia com 4 km de extensão Sobre a estação da Leopoldina, o deputado afirmou que é preciso recuperá-la assim como a ligação com a estação de São Cristóvão, que não estava no planejamento inicial Aquele prédio é tombado, precisa ser recuperado Mas a Leopoldina, para ter uma destinação futura A sua linha ferroviária da Leopoldina, ligando até a estação de São Cristóvão tem que se manter operativa Então vamos abrir também uma rubrica para isso Não estava no planejamento inicial nosso Mas hoje, através dos debates que tivemos aqui evidenciou-se que é uma questão fundamental Música